Música Os comerciantes da Praia Brava e de cabeçudas que querem colocar mesas na areia da praia vão ter de seguir regras estabelecidas pela prefeitura. O espaço disputado durante o verão deve ser controlado. A princípio são cinco mesas e cadeiras e depois o número pode aumentar conforme haja necessidade. O município entende que é importante o atendimento de praia, trazer conforto, trazer comunidade, comodidade ao usuário da praia, fomentar o turismo. E nesse quesito, desde 2011, 2012, desde essa temporada, o município coloca regras para que os estabelecimentos comerciais possam atender, possam fazer uma extensão do seu atendimento na faixa de areia. Mas a faixa de areia é um espaço público, é um espaço da união e não pode ser interpretado como um espaço particular. Então, essas regras vêm para equilibrar. A preocupação ambiental também faz parte das regras. Em abril, a cidade aderiu à campanha Global Clean Seas, da ONU Meio Ambiente, durante a Volvo Ocean Race. São ações para livrar os oceanos do plástico. Bares e restaurantes que servem nas praias em Cabeçudas e Brava vão ter que trabalhar com material retornável, como copos e pratos, nos serviços oferecidos. Agora a gente implantou, implementou, na verdade, mais uma preocupação ambiental com o município tendo aderido ao programa Mares Limpos, da ONU. Então, a gente, é uma novidade que a gente apresenta de trazer a proibição de materiais descartáveis, plásticos, que possam apenas ser usados em materiais retornáveis ou biodegradáveis. Essas normas já estão sendo aplicadas para todos os estabelecimentos da Brava e Cabeçudas. Música Música